Oxi, põe no ar. Segundo a polícia militar, uma idosa de 61 anos estava caminhando ali pela rua 15 de novembro no centro da cidade e quando chegou no cruzamento com a Correia Neto, foi abordada por um bandido que segurou ela pela blusa. De acordo ainda com os militares, essa idosa foi ameaçada pelo criminoso que pediu, que mandou que ela entregasse o celular. Só que a mulher disse que não tinha nada com ela. Por isso, esse bandido, armado com uma faca, apontou a faca para a barriga da vítima e exigiu que ela entregasse tudo o que tinha. A vítima, assustada, ficou ali meio sem saber o que fazer. O bandido puxou a bolsa dessa idosa e fugiu correndo, levando a bolsa e diversos objetos, entre eles o celular que estava dentro dessa bolsa. A polícia militar foi acionada, mas até o momento, ninguém foi preso.